Olá, amores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Paula Martins, e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Aproveita e já se inscreve aqui no canal, ativa o primeiro sininho para não perder nenhum conteúdo novo que eu trouxer por aqui. Deixa seu like, que isso me ajuda bastante na divulgação do canal, e eu também vou entender que você tá gostando desse tipo de vídeo. Me segue no Instagram, eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informações, e eu vou mostrar os meus usados da semana. Eu vou começar com os Body Splash. Eu usei essa semana o da Aqua Vibe, da Avon, o de Pitanga. Esse cheiro aqui é muito gostoso, gente, ele é bem docinho, mas ele tem um cítrico assim que é muito delicioso, eu gosto muito desse Body Splash. Eu sempre coloco ele nesses decantes aqui, esses borrifadores, porque ele não vem com um borrifador. Eu usei também esse Body Splash aqui da Panvel, esse aqui é o Na Praia. Ele é bifásico, olha só, ele tem um olhinho. A fragrância dele é bem suave, ele tem um cheirinho bem evidente de coco, muito gostoso mesmo. Se você tem a Panvel aí na sua cidade, vale a pena ir lá conhecer, porque eles têm perfumes, eles têm Body Splash, eles têm esmalte, batom, tem também hidratantes, é uma linha completa, é bem bacana a linha da Panvel, de beleza. Eu usei também esse aqui da linha Encanto, da Avon, o Intensa. Ele é de ameixa e avelã. Ele é um Body Splash muito gostoso, eu tô usando ele bastante agora nesses dias que tá frio. Ele tem um cheiro assim, quente, bem aconchegante, eu gosto bastante dele. E por último de Body Splash, eu usei o Delete, Delight do Boticário. Eu gosto bastante desse Body Splash, ele tem um cheirinho bem doce, bem gostoso, bem confortável. Agora nos dias frios é maravilhoso. O hidratante dele eu já tive, também tem o mesmo cheirinho dele, é maravilhoso. Essa linha Cuide-se Bem, é uma linha muito boa, tem o preço bem acessível, vale demais a pena conhecer. É maravilhosa, eu gosto muito desse cheiro. E de perfumes, eu usei o Black Caviar Woman, esse aqui é o contratipo do Armani Code. Já tem resenha dele aqui no canal, tá gente? Vão lá dar uma olhada pra vocês saberem as notas, projeção, fixação e o que eu achei dele. Mas ele é maravilhoso esse perfume aqui, ó. É uma joia, uma joia mesmo, que vale muito a pena você conhecer. Maravilhoso. Eu também usei da Avon o Surreal Ocean. Eu acho essa embalagem muito linda, gente. Eu não conhecia essa fragrância. Eu vou fazer resenha dele, vou trazer aqui no canal, tá? E eu aproveitei que ele voltou no catálogo e resolvi pedir. Gente, que fragrância deliciosa. Muito, muito gostosa mesmo. Foi um blind certeiro esse aqui. Maravilhoso. Eu também usei essa delícia aqui do Billion Woman, esse perfume aqui é maravilhoso. Ele é o contratipo do Lady Million, da Paco Rabanne. Ele é uma fragrância bem chique, bem sofisticada. Também tem resenha dele aqui no canal. Vamos lá olhar pra ver o que eu achei dele, as notas. Ele é maravilhoso, muito, muito bom. Eu tô apaixonada nessa fragrância. Também usei o meu amorzinho, o Ecos Moça. Gente, eu sou apaixonada nessa fragrância. Que delícia de perfume, gente. Maravilhoso. Eu já vi algumas resenhas e algumas pessoas falando que ele não fixa muito na pele. Mas a minha pele, ele fixa bastante. Fica assim, um cheirinho maravilhoso o dia todo. Muito, muito bom. Eu sinto nele bastante o pêssego. Um pêssego bem docinho. Uma delícia. Esse aqui da linha Ecos é o meu favorito, gente. Se você não conhece, vale a pena conhecer. Maravilhoso. E outro recém-chegado na coleção é o Por Blanca Energia. Nossa, esse perfume aqui é maravilhoso. Muito, muito gostoso. Eu senti ele na revista, mas não é a mesma coisa, né? Do que ter a fragrância em si. Mas é muito bom, gente. Que fragrância deliciosa. Eu também vou trazer a resenha dele aqui no canal, tá? Em breve. Por enquanto, eu tô testando ele. Mas assim, ó. Vale muito a pena conhecer. Ele é delicioso. Delicioso. Eu usei também da linha Cristal. Esse aqui é o Musk Soft. Gente, que fragrância maravilhosa. É muito gostosa mesmo. É uma fragrância, assim, que você tem que ter na sua coleção. Porque isso aqui é um clássico da Avon. É maravilhosa, maravilhosa. Eu tô apaixonada. Essa semana vai sair resenha dos três últimos que eu adquiri. Vai sair resenha aqui no canal, tá? Falando sobre as minhas impressões sobre eles. Eu também usei da linha Cristal. Essa aqui é a Lavanda Light. Gente, ela é maravilhosa. Maravilhosa, muito refrescante. Muito gostosa. Uma maravilha, gente. Se você não conhece, conheça. Porque vale a pena demais conhecer essa fragrância aqui. É uma fragrância bem compartilhável, tá, gente? Também vai ter resenha dela aqui no canal. E outro que eu não conhecia, que também é recém-chegado na coleção. É esse aqui, o Petit Attitude Friends. Ele é maravilhoso. Ele é bem refrescante. Ele tem um cheirinho muito gostoso de maçã verde. Uma delícia. E a cor dele também lembra, né, maçã verde. É uma delicinha isso aqui, gente. Essa linha Petit, eu sou apaixonada. Apaixonada. Eu usei também, agora falando por último dos perfumes, o meu amadíssimo Billion Woman Love. Eu sou apaixonada nessa fragrância. Apaixonada. Eu acho muito gostosa. Se você é formiguinha, gosta de fragrâncias gourmand, assim, bem docinha. Bem doce mesmo. Se joga nesse aqui. Maravilhoso, maravilhoso. Eu sou apaixonada. Antes desse aqui acabar, eu quero comprar outro. Porque eu não consigo mais ficar sem esse perfume. Que delícia, gente. Que delícia. E de hidratante, eu usei o Encanto Intensa. O de ameixa e avelã. Eu não faço combinações, tá, gente? Só quando vem, por exemplo, eu compro perfume e tem o hidratante. No caso desse aqui, eu uso o Body Splash separadamente. Esse aqui eu uso com qualquer perfume. Porque a fragrância dele não fixa tanto na pele. Então, esse aqui, eu fiz combinação com todos aqui e deu super certo. Também usei o Ecos Moça. Ele já tá no finalzinho. Esse aqui, ele fixa. Ele fixa bastante a fragrância na pele. É exatamente o mesmo cheiro do perfume. Uma delícia, gente. Usar esse hidratante aqui junto com o perfume, o Ecos Moça. Fica assim, ó. A fragrância é bem mais intensa. Uma delícia. Uma delícia. Eu preciso comprar outro hidratante desse, porque eu sou apaixonada nessa fragrância. Apaixonada. Eu também usei. Esse aqui é o Pink Bouquet Yamba. Eu gosto muito dessa fragrância. Essa linha Encanto, eu sou apaixonada. Eu gosto de todos. E a hidratação é maravilhosa. Deixa a pele super sedosa. E eu usei combinando também com os outros perfumes, porque não interfere, como eu já disse, do outro, né? E pra finalizar, eu quero mostrar o esmalte que eu tô usando. Esse aqui é o Carmin, da Risqué. Ele deixa a unha bem bonita. É um vermelho muito bonito. Eu sou apaixonada por esmaltes vermelhos. Eu gosto muito dos esmaltes da Risqué. Acho as cores incríveis. Então, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like, de deixar seu comentário aqui, se vocês usam algum desses produtos aqui. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E tchau, tchau.